Pronto, então como eu estava a dizer, antes vai nada, bem-vindos, obrigado pelo privilégio de estar a partilhar este tempo e este trabalho convosco, uma vez por mês, uma vez em dois meses eu tenho o privilégio de vir aqui, trabalhar convosco, eu trabalho na área do xamanismo urbano e o que é o xamanismo urbano, começando por explicar a base, é uma forma de interpretar o xamanismo nos tempos atuais, porque o xamanismo original, tradicional e se quisermos entre aspas o verdadeiro xamanismo é aquele que se encontra na floresta amazónica, naquelas trilhos que ainda não foram totalmente englobadas pela civilização, mas na verdade o xamanismo é a primeira forma de espiritualidade da humanidade e existe ou existiu em todos os cantos do mundo onde existiram seres humanos primordiais, as primeiras tribos, aqui em Portugal também tivemos, entre outros, um xamanismo que nós tínhamos muito ativo antes da conquista pelos romanos que trouxeram o catolicismo, antes dessa introdução do catolicismo nós praticávamos um tipo de xamanismo que era o xamanismo celta, nomeadamente o celta-ibergo, que eram os saltos do sul da Europa. Muito daquilo que o xamanismo era perdeu-se, desse xamanismo tradicional perdeu-se ao longo do tempo, porque obviamente os povos conquistadores trazem sempre as suas tradições que se impõem aos povos conquistados e os portugueses, mais concretamente os lusitanos, porque os portugueses surgiram mais tarde, de facto perderam a, e então perdeu-se as tradições. Daí que em termos de xamanismo tradicional não existe em Portugal e muito dificilmente em algum país europeu possa ser encontrado esse xamanismo puro. No entanto existe um novo movimento xamânico, que é o xamanismo urbano, de pessoas que ou foram xamãs noutra vida e sentem agora o chamado, a praticá-lo, ou então o seu próprio chamamento, a sua própria intuição, faz com que procure uma forma de espiritualidade mais próxima da natureza. Basicamente o xamanismo é isso. Foi a primeira forma de interpretação da espiritualidade e obviamente que a primeira forma é uma forma muito mais natural, muito, era um bocadinho como o Leonardo da Vinci fazia com as invenções dele e ele inventava através da observação. O xamanismo é uma espiritualidade que se baseia na observação. Na observação do quê? Na observação da natureza, dos ciclos naturais. e eu posso-lhes dizer da minha experiência pessoal, eu tenho, vou fazer 52 anos em breve, já passei por muitos estágios na minha vida, religiosos e outro tipo, espirituais, e cada vez me convenço mais de uma verdade absoluta que é keep it simple, mantente simples. A verdade é o mais simples. Quando nós temos três, quatro respostas para a mesma pergunta, a verdadeira normalmente, para não dizer sempre, é mais simples. E a simplicidade existe na natureza. Existe o dia e a noite, existe o outono, a primavera e essa mistura de estações que agora acontece, também tem uma resposta simples, tem a ver com as mudanças que o próprio planeta está a ter algumas provocadas pelo efeito do homem, outras pela própria história geotécnica do planeta. Mas isto para explicar que, se nós tentarmos encontrar respostas muito elaboradas, muito complicadas, normalmente é que temos que justificar algo que não é necessário justificar. Então o xamanismo trabalha, opera através da observação. E vocês agora perguntam-me assim, então isso é bastante fácil de fazer e é. É fácil observar porque é que os pássaros voam e porque é que os crocodilos não voam, não é? No entanto, os crocodilos têm outras competências que os pássaros não tenham. Então o xamanismo vai buscar o animal de poder pessoal. O animal de poder pessoal que é observar o animal, porque é que o pássaro voa, quais as capacidades que o pássaro tem em voo e quais as capacidades que o crocodilo tem. E quem fala em animais falam em planta. O xamanismo também observa as árvores, por exemplo, um salgueiro, um carvalho e observa até ao longo de milénios. Portanto, não estamos a falar, não é chegar ao meio do monte e olhar para uma árvore e ao fim de 5 minutos ter toda a sabedoria do universo. Não! Estamos a falar de observações que eram feitas pelos ancestrais, que continuam a ser feitas, e permite chegar a conclusões. Essa é a primeira observação, a observação num plano, aquilo que nós chamamos de realidade. Depois o xamanismo tem outros planos, que são os estados de consciência alternativos, onde o xamã ou os praticantes do xamanismo viajam nos diversos, multiversos, nos espaços de tempo, e permite ter uma visão sobre essa mesma realidade, mas de outras perspetivas. O que mais uma vez simplifica, porque normalmente quando nos chama viagem noutros universos, é para encontrar respostas que não consegue encontrar neste. E isto é o xamanismo. O xamanismo é ver na natureza características que normalmente só vemos nos seres humanos. E muitas vezes perguntam-me assim, então o xamanismo é ver numa árvore um sentimento humano. De uma forma prática é isso que acontece. No entanto eu pergunto sempre. Mas será que o amor que eu sinto enquanto humano não é copiado do sentimento que vem da árvore? E isto é uma pergunta que faz sentido, porque uma das coisas que se descobriu em termos científicos pelos japoneses, os japoneses têm uma prática que se chama o banho da floresta, em que eles passam 3, 4 dias em contacto com a natureza, pois fazem uma série de estudos científicos e comprovam que o sistema imunitário das pessoas é fortalecido com esse contacto com a natureza. E há cientistas da ciência tradicional que têm estudos que comprovam porque é que isso acontece. E acontece por uma razão simples. Quando se frequentam espaços naturais saudáveis, e é importante aqui a palavra saudáveis, significa que nós retornamos a casa, retornamos onde viemos, retornamos a um ambiente que a nossa alma reconhece e que os códigos silenciosos que não são perceptíveis pelos nossos sentidos, são perceptíveis a esse nível. Então o nosso sistema imunitário está aprovado, por esses cientistas japoneses que podem pesquisar na net, quando o nosso sistema imunitário se aproxima de uma árvore com um sistema imunitário forte, ele consegue reafinar. Porque é verdade, nós todos os dias lidamos com pessoas doentes. Pessoas que estão com uma simples gripe, pessoas que estão com uma doença mental, pessoas que estão com uma doença emocional, pessoas com uma doença física, e quem está na área da medicina, quem está na área de contacto com o público, quem está na área de trabalhar com pessoas, sente de facto essas doenças de uma forma, ali qualquer coisa que não está bem naquela pessoa, e qualquer coisa que não está bem naquela pessoa, depois também não está bem em nós. Porque nós copiamos-nos. A verdade é que nós somos um bocadinho todos cães do Pavlov. Nós copiamos hábitos, copiamos uns aos outros. Porque é assim que a vida evolui. A vida evolui, há o melhor de três. Portanto, há um problema. Uma solução não funciona. A segunda solução não funciona. A terceira funciona. É aquela que a vida escolhe. Isso se chama-se a evolução das espécies. Também conta em alguns casos. E portanto, quero dizer, quando o nosso sistema operativo, ao fim de alguns anos, só vê referências doentes, só vê referências negativas, ele não consegue afinar. Ele não sabe para onde é que há de ir. Então, o contacto com árvores, o contacto com natureza que esteja saudável, faz com que inconscientemente o nosso sistema operativo faz uma afinação e fica fortalecido. Assim como comer saudavelmente, ter alimentos saudáveis, alimentos que não sejam manipulados geneticamente, que não tenham origem em situações de dor ou de sofrimento ou de abuso. A mesma coisa com os relacionamentos, nomeadamente na parte sexual. Se forem saudáveis, se não forem o uso e abuso da outra pessoa, apenas para satisfação própria. Tudo isto se encadeia. Ou seja, quanto mais saudáveis nós formos nos ambientes que nos mexemos, mais saudáveis nos tornamos. Isto é o xamanismo. E, pois por isto, o xamanismo moderno, urbano, vai buscar as ideias antigas, não é? Tentar perceber porque é que as ervas, determinada erva faz bem a determinada situação, e complementa essa sabedoria que nos chegou até hoje, felizmente, com as sabedorias modernas. Astronomia, física quântica, medicina, as próprias religiões. Então, um xamã moderno, urbano, é alguém, ou um praticante do xamanismo, e eu já vos explico rapidamente depois a diferença entre um praticante e um xamã, mas tanto um praticante como um xamã moderno, xamanismo urbano, é capaz de estar na internet, é capaz de fazer uma busca no Google, mas ao mesmo tempo é capaz de saber para que é que serve uma sálvia, um pausanto, um rosmanino, uma erva cidreira, ok? E assim é o melhor dos dois mundos. Não temos que viver só no passado, mas também não temos que viver só no futuro. Temos que viver no tempo agora, que é o resultado de todos os futuros possíveis, de todos os passados possíveis. Um xamã é alguém que pratica o xamanismo em prol dos outros? Um praticante do xamanismo, é alguém que pratica o xamanismo em seu benefício próprio. Portanto, um xamã também é um praticante do xamanismo, também pratica em seu benefício próprio. O trabalho que nós vamos fazer aqui hoje chama-se uma Rosa Xamânica por duas razões. Primeiro, os primeiros 15-20 minutos, é uma pequena palestra que eu faço sempre sobre um tema. Depois existe uma meditação guiada com o toque do tambor, também entre 20 a 30 minutos. Depois terminamos com um período que pode ser de 15-20 minutos, a ouvir o que é que cada um de vocês quer partilhar ou esclarecer. Durante o período em que de facto há essa meditação induzida, normalmente há um objetivo, um foco, uma intenção. Porque basicamente este período em que estamos aqui, esta hora e meia em que estamos aqui juntos, é uma dádiva, é um presente que damos a nós próprios. Muitas vezes durante o dia, se nós olharmos para trás, para o nosso dia de hoje, sobretudo para quem tem uma vida associada à civilização moderna, nós quase não temos tempo para nós. Nós, desde que acordamos até que deitamos, estamos dependentes ou dos filhos, ou dos pais, ou do patrão, ou dos clientes, ou do relógio, ou do restaurante que nos está a servir, ou do parquinho que temos que pagar, ou daquela hora que temos que ver o telejornal, ou seja o que for. Portanto, raramente nos damos ao luxo de estar assim uma hora e meia só connosco. Então é isto. Uma meditação guiada é estarmos só connosco. E há uma coisa fantástica quando nós estamos só connosco. Quando nós desligamos tudo o que vem do exterior e ligamos a tudo o que está no interior. Nós reforçamos. Nós ganhamos poder. O xamanismo é também isto. É o chamado reforço do poder pessoal. O poder pessoal, depois um dia posso explicar melhor, não hoje, mas o poder pessoal é aquilo que nos permite alcançar, realizar, fazer, ser ou ter. Então o poder pessoal é eu acreditar. A diferença entre o conseguir e o querer está no poder pessoal, na energia desse poder pessoal que nós conseguimos colocar nesse querer. Sobretudo também nesse ser. Então o xamanismo diz que não há bem nem mal. Há equilíbrio ou desequilíbrio. E para haver equilíbrio é nós termos o poder pessoal suficiente para nos desequilibrarmos. Quando acontece algo inesperado. Quando necessitamos de concretizar algo. Então o reforço desse poder pessoal é feito exatamente quando damos tempo a nós. Quando estamos de facto dispostos, predispostos a ouvirmo-nos. E a intenção que eu colocaria para essa meditação guiada para nós fazer daqui a pouco, tem a ver com três fatores. O facto de estarmos no início do ano. De um ano muito forte. Eu ando a dizer isto há algum tempo. E quem sai com as minhas rosas lembra-se que este ciclo começou em 2012. A famosa profecia dos maias. E ia prolongar-se por sete anos. Que dá em 2019. E o que é que ia acontecer neste ciclo de sete anos? Ia acontecer tudo. E tem acontecido. Portanto tem tudo vindo ao de cima. De bom e de mau. Tem existido de facto uma série de desafios com a humanidade que cada vez mais está a ter consciência. E eu acredito plenamente que vai ser em 2019 que vamos ter o primeiro contacto com seres extraterrestres. ou pelo menos que vamos ter a certeza de que eles existem. Aliás já há. Não sei se viram recentemente as notícias que foram descobertas explosões não naturais. Devido ao facto de se repetirem no mesmo sítio com a mesma intensidade. O que leva os cientistas da corrente principal da astronomia e da ciência a dizer que isso é uma prova da existência de seres extraterrestres. E mais do que isso. Da existência de um poder de locomoção no espaço enorme. E isso é uma das provas que de facto está a começar a surgir. Mas o 2019 é também um ano em que vai ser necessário cada um de vocês tomar decisões muito importantes na vida. Porque já nada pode ser escondido. Tudo está a ser revelado a nós próprios e de nós próprios. De facto nós temos que ser cada vez mais seguros de quem somos. E esse poder pessoal ou se ganha ou se perde. Não há meio termo. Não é ali o banho-maria. E para se ganhar temos que ter certeza de quem somos. Do que queremos. Ok? E muitas vezes o refugiarmo-nos em religiões. O refugiarmo-nos em grupos. Tipo as placas de futebol. Ou refugiarmo-nos em novelas. E portanto eu falei em futebol, novelas e em religião. E não foi por acaso. E o refugiarmo-nos em situações desse tipo é para não aceitarmos quem somos. Porque sejamos outros a dizermos quem somos. Somos católicos. Somos protestantes. Somos muçulmanos. Somos o que fomos. É fácil. Alguém arranjou uma definição para aquilo que somos. E nós nem sequer temos que nos preocupar se somos realmente aquilo ou não. Ok? Faço parte do Super Dragões. Da Juventude Leonina. Não me lembro qual é a do Benfica. Mas qualquer coisa assim. Eu não percebo nada de futebol por isso. E qualquer um que nos diga. Tu és isto. Fantástico. É menos uma coisa que eu tenho que me chatear. Ou então depois vejo as novelas. Ou vejo os filmes. Era mesmo isto que eu queria ser. Ou é mesmo isto que estou na vida. Depois fazemos o papel da vítima. Ou o papel do herói. Ou o papel da pessoa que tem azar na vida. Ou o papel da pessoa que consegue dominar os outros todos. Nós representamos sempre papéis. Nunca somos realmente nós próprios. Então o Xambarismo incentiva isso. E o desafio que eu vos passo hoje é. Primeiro isso. Olhar para o ano 2019. Para saber quem somos. Este é um objetivo muito importante. Este é um ano que vai ser duro. Ok? Vai ser exigente. Mas ainda bem que o que vai ser. Porque sabemos que 2020. Vamos acordar em 2020. De facto com o trabalho feito em casa. O segundo aspecto. É que temos uma série de planetas. Há uma série de conjugação planetária. Realmente a Lua crescente. Mas não só. A presença de Marte. Nestes períodos. Sobretudo no primeiro semestre. Marte é um planeta que exige de facto ação. Combate. Afirmação. Não é? E de facto. Termos essa capacidade de o fazermos. De dentro para fora. É o foco que eu vos aconselho para esta meditação. E um terceiro aspecto. Que complementa os outros dois. Seguindo as palavras de Confúcio. Porque de facto. Todos os grandes mestres. Não têm que pertencer apenas a uma determinada linha de pensamento. Se são grandes mestres. Podemos ouvi-los. E adaptar esses conhecimentos àquilo que é a nossa realidade. Então. Confúcio diz que. Se queremos fazer um plano para um ano. Temos que plantar arroz. Se queremos fazer um plano a médio prazo. Temos que plantar uma árvore. E se queremos fazer um plano para o resto da vida. Temos que educar as crianças. E isto é tão ou mais importante. A nível do exterior. Ora bem. Plantar. Não é? Semear. Ou educar. Que é aquilo que infelizmente na nossa sociedade cada vez menos faz. Porque o que se faz é plantar eucaliptos. Ou deitar fogo às florestas. Ou limpar. É colocar de facto as crianças em creches infantais. Não são tratadas como números. E a maior parte das vezes. Começam logo a perceber como é que a sociedade funciona. Fazes isto. Ou não levas aquilo. Numa sociedade que de facto reprime a liberdade individual. Mas mais importante. É o que é que isto significa para cada um de nós. E era esta a reflexão que eu queria também que vocês fizessem. É se fazermos um projeto a curto prazo. Temos que o alimentar. Ok? Se eu quero de facto encontrar um emprego novo. Ok? Tenho que o alimentar. Eu tenho que perceber qual é o emprego. Qual é a ocupação. Qual é a atividade que eu preciso. E alimentá-la. Alimentá-la com a procura. Com um esforço ativo nessa busca. Depois temos o plantar da árvore. O plantar da árvore tem a ver com o encontrado essa nova atividade. Colocar ali certos fortes. Não é? Perceber que de facto há ali algo que depois é preciso ser criado. Mantido. Alimentado. Nutrido. E depois temos a terceira fase. Que é a fase da sabedoria. da criança. Do saber ser competente nas ferramentas que temos. Então quando temos esse projeto já encontrado. Já afirmado. Já alimentado. Vamos usar esse projeto para nós. Para nos alimentar. Para nos sustentar. Porque não vale a pena termos uma profissão se essa profissão não for entendida como sabedoria. Eu costumo dizer isto muitas vezes. Há pessoas que perguntam assim. Porquê é que não fazes só a espiritualidade? Porquê é que tens outra atividade profissional? Porque eu ainda tenho outra atividade profissional. E há uma boa pergunta. E muitas vezes nós colocamos. Eu sou uma pessoa tão espiritual. Tão boa. Ajudo tantos outros. Tenho tanto jeito para isto. Podia me dedicar só a isto e ganhar dinheiro e tinha a minha vida feita. Então o problema é exatamente esse. É que quando nos dedicamos só a parte espiritual. Existe uma necessidade de manter determinadas situações na nossa vida diária. Que muitas vezes faz com que se calhar algumas situações terão que ser alimentadas. Ou aceites nessa atividade espiritual. Quando temos uma atividade, vamos dizer assim paralela, nós podemos reservar para a atividade espiritual aquilo que mais gostamos. Podemos fazer escolhas. Ok. Não preciso disto. Portanto não vou ter que o integrar no meu aspecto espiritual. O meu aspecto profissional é outra sabedoria. Eu posso ser verredor, posso ser doutor, posso ser cantor, posso ser professor. Todas essas profissões são fantásticas. Todas elas nos ensinam algo. E se o universo nos quer naquele momento a fazer aquilo, é porque ainda temos algo a aprender com aquilo. Portanto é isto também um desafio e vamos já começar a meditação. É isto que eu vos queria pedir. Ou seja, pensem num projeto que querem alimentar para 2019. Pensem no que é que podem dar este projeto e também no que é que podem receber este projeto. Porque muitas vezes podemos querer mudar de profissão. Muitas vezes podemos querer mudar de parceiro. Outras vezes podemos querer mudar de país. Podemos mudar de visual. Podemos mudar de situação financeira. Há tantas mudanças que nós queremos. Outras vezes até podemos nem querer estas mudanças. Porque as mudanças apenas estão a esconder algo que não estamos a aprender naquele momento. Porque a grande verdade é que o universo faz a mudança acontecer. Quando for o momento que deve acontecer. Só temos que nos disponibilizar para que ela aconteça. E, sobretudo, aprender a lição que estamos a ter naquele momento por ainda não ter acontecido aquilo que queremos que aconteça. Está a fazer sentido o que eu estou a dizer? Então é este o trabalho da meditação criada hoje. É que cada um de vocês perceba porque é que a mudança ainda não aconteceu. O que é que é necessário fazer para que essa mudança aconteça. E o que é que vocês necessitam de dar neste momento para que essa mudança aconteça. Está lá no final do desafio. Vamos fazer então uma meditação. Está bem? Podem deitar-se. Relaxar. Eu acho que isso pode funcionar. A gente vai beber um teste para onde se 可以. Vamosartilhar. Obrigado.